Você lembra do caso do pequeno Henrique de Jaraguá do Sul, no norte do estado, que precisa de um transplante de medula óssea? Olha só, a criança de apenas 3 anos conseguiu um doador e foi internada ontem para fazer a cirurgia. Em fevereiro deste ano, depois de uma maratona de hospitais em hospitais, Henrique foi diagnosticado com leucemia. A rotina da família mudou drasticamente depois da descoberta da doença. O pequeno foi internado 3 vezes e passou por quimioterapia. Para se curar completamente, o garoto teria que fazer um transplante de medula óssea. Como os pais não eram 100% compatíveis, a ideia foi criar uma campanha para encontrar um doador. Graças a Deus a mídia está colaborando, tem com o jornal, rádio e várias identidades, pessoas que não tem nada a ver, que não querem aparecer. Estão dando um pouco de dinheiro, estão pagando, nós estamos divulgando, vamos ajudar o próximo, não custa nada. Essa campanha, ela surpreendeu muito a gente e a gente não quer só um doador para o Henrique. A gente quer doadores para muitas pessoas que estão precisando, crianças, adultos, pessoas de idade, pessoas que às vezes estão com a doença no estágio mais avançado que o do Henrique já. A iniciativa deu certo e o menino encontrou um doador compatível. Nesta segunda-feira, Henrique foi internado para realizar o transplante de medula óssea. O procedimento será feito em Curitiba, no Paraná. Os pais estão felizes da vida e confiantes na recuperação do filho. Você não tem noção do que é ter um filho com uma doença, dessa gravidade, e você não poder fazer nada. Você depende da ajuda do próximo, você depende de que alguém vá lá e faça o exame e que seja incompatível. Após o transplante, Henrique vai ficar um mês hospitalizado e mais 70 dias em observação em Curitiba. O doador da medula é anônimo e só depois de um ano que a identidade pode ser revelada. Mas a família já agradece a boa ação. Ao contrário de Henrique, muitas pessoas ficam um longo período à espera de transplante. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas estão cadastradas como doadores de medula. Em Santa Catarina, são cerca de 140 mil cadastrados. Mas este número ainda é insuficiente para a demanda. Existem mais de mil pacientes em fila de espera para um transplante de medula e as chances deles, na verdade, é uma para 100 mil. Então, precisa aumentar bastante o número de cadastros de doadores para medula óssea. Obrigado. Obrigado.